Tudo bem? Chegando aqui a Igreja Catedral de Nossa Senhora dos Remédios. A gente vai acompanhar aqui a visita. Nas paredes da Igreja, nós temos lápis portugueses, indígenas, importantíssimas, e temos o túmulo de dois bispos com óbvios, Dom Luís Gonzaga da Cunha Amarelinco, dos primeiros bispos da cidade de Caxias, e o bispo italiano Dom Luís de Andréia. Ele poderia estar enterrado em Itália. Ele escolheu ficar enterrado em Caxias. Por quê? Caxias é a terra dos imortais, então quem mora aqui quer ficar. Assim como quem toma água de Caxias, volta novamente. Todo mundo sabe disso. Ela foi para Recife, já voltou. Ela já viajou, já voltou. Então, a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, diversas profissões são realizadas aqui, principalmente o folgarelo inicia aqui, e essa profissão sai direto para todo o centro da cidade. E a Praça Magalhães de Almeida, ela também é chamada, por passar, de Praça da Amizade, porque a mulher do senhor Alderito Jefferson da Silva, do Nandinho Silva, era rotariana. E aí ela chama de Praça da Amizade. E aqui morou o doutor Exílio, que já ficou ilustre, o médico importante da cidade. Temos ao lado, foi prefeito, ao lado o Palácio... Praça da Amizade, esse aqui. Belíssimo, importantíssimo visitar o Palácio, quando tiverem oportunidade. E o Palacete do Ceudar, a casa que é cheia de mistérios e encantos. A casa mais bonita da cidade de Caxias. Então não deixem de passar por ela, de fotografar. E aí o Ceudar, como um dos grandes empreendedores da cidade, veio cedo para Caxias de Pedreira, que se tornou o mais rico de Caxias, dono de um com irmão do Bazar do Japão, da Loja Babilônia, da Gráfica Folha de Caxias, da TV Paraíso, da Rádio Paraíso, da Fazenda Paraíso. E Ceudar viajou por todos os continentes. Era um homem rico e sabia aproveitar o que tinha de melhor no seu cotidiano, no seu dia a dia. A sua família sempre bastante próspera, família muito respeitada. Em frente à sua casa, as procissões tinham que sempre passar. Era convidado para os melhores e mais importantes eventos da cidade e do Estado. Foi comendador da República. E aí logo nós temos a Rua do Sol, você pode passar por ela que sempre encontrará o sol, a pino, né? E aí você tem logo mais a Praça Cândido Mendes, que vamos já passar por lá. Então passear em Caxias e não conhecer a Igreja Nossa Senhora dos Minérios, você deixa de conhecer o grande patrimônio que é a igreja em si. E então cai.